Tal como muitas das famílias que já ganharam o prémio do Somos Portugal. Agora a música continua, ele já cá esteve com um bom pão, mas agora ele não é tonto. Ele também teve o prémio de casa dele. Arranjou uma moça toda espetacular, que nós já conhecemos em Cascais, e que vem outra vez, e até aprendeu a falar inglês, ele, que ela já sabia. Axel e Ana Rita! Axel e Ana Rita! E aí Foi este mundo que encontrei Podia lutar por ti, mas pensei Vou me arrepender, uma palavra a mais O dia em que te vais, já não tenho medo Porque não sei Foi o momento de ir E não sei os braços, não sei o que eu vou Você me deixou Como o que eu vou Eu sei que nada vai ser Eu preciso esperar Por que você está no outro lado Você está no outro lado O que é isso? 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 O que é isso?